Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, a sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Que bom ter você por aqui nos acompanhando e compartilhando esses vídeos com seus queridos. Abra sua Bíblia no Salmo 69, versos 7 a 9. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Se você tem se dedicado plenamente ao serviço do Senhor, ao ministério, na sua igreja, como um líder espiritual, ou missionário, ou evangelista, Saiba que nem sempre seremos compreendidos pelos nossos familiares, pelos encontros de família, aos quais não pudemos estar presentes, porque dedicamos o nosso tempo integralmente à obra de Deus. Mas saiba, vale a pena servir ao Senhor em todo o tempo. Nos dedicarmos integralmente a fazer a obra que Ele nos chamou a fazer, assim como o próprio Cristo o fez. Vale a pena servir ao Senhor. Oremos? Grandioso Deus e Pai, Se o próprio Cristo, Senhor, foi ultrajado, não foi compreendido pelos seus próprios irmãos, o que dizer de nós mesmos, Senhor, quando nos dedicamos a Ti? Queremos, ó Pai, servir a Ti, custe o que custar. Nos dê forças, nos dê sabedoria, resiliência e a decisão de fazermos o melhor na Tua causa. Mas, claro, sempre buscando estar com os nossos queridos, termos um relacionamento de paz e de harmonia, para que o Teu nome seja engrandecido. Oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.